Toma 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 Tom Que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu regulado E amor sem sapato Eu já de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chavegado Brota na minha casa, eu vou te dar o chavegado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, regulado, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, vá pro papo Toma, regulado, toma, vá pro papo DJ UD é o bravo, porra Ah, teu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu regulado E amor sem sapato Eu já de cama vendado